A CIDADE NO BRASIL 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 Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pós Jesus Sua ressurreição Quem crer em mim ainda Que morra viverá Jesus ainda ficou dias naquele lugar E depois disse a Judéia Todos nós vamos voltar Doze horas tem o dia Se por ele vos conduz Não tropeça porque vê Deste mundo a sua luz Creio em Ti, Senhor O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pós Jesus Sou a ressurreição Quem crer em mim ainda Que morra viverá Nosso amigo O dorme posto Vou ele despertar Responderam-se dormindo Ele estava e se salvar Porém não compreenderam Jesus Cristo esclareceu E falou-lhes pós Jesus E falou-lhes com clareza Disse, Lázaro morreu Creio em Ti, Senhor O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse, Lázaro morreu 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 Quem crer em mim ainda Que morra viverá Eu agora me alegro Por não ter estado lá Para que acrediteis Mas pra lá nós vamos já Disse o incrédulo Tomé Disse aos amigos seus Vamos nós para morremos Junto àquele que morreu Eu creio em Ti, Senhor O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse, Lázaro morreu Disse, Lázaro morreu Sua ressurreição Quem creia em mim ainda Que morra, viverá Em Betânia ao chegar Quis o mestre o amigo ver Sepultado há quatro dias Já estava a apodrecer Marta soube de Jesus E com ele foi falar Mas sua irmã não veio ver Estava em casa a chorar Creio em ti, Senhor O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pós Jesus Sou a ressurreição Quem creia em mim ainda Que morra, viverá Matar-te, sim, ó Jesus Se estivesse aqui, Senhor Viveria meu irmão E não morreria, não Mas se pedes ao bom Deus Ele te concederá Jesus disse Teu irmão Logo ressuscitará Creio em ti, Senhor O Filho do Deus vivo O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pós Jesus Sou a ressurreição Quem creia em mim ainda Que morra, viverá Sussurrou, Marta, Maria Jesus, manda-te chamar Veio ela ao seu encontro Pois se logo a chorar Como viu-se o Senhor O Senhor perguntou Onde o puseste Vim de ver de meu Senhor Eis que então Jesus chorou Creio em ti, Senhor O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pós Jesus Sua ressurreição Sua ressurreição Quem creia em mim ainda Que morra, viverá Frente a gruta Frente a gruta Diz Jesus Esta pedra Retirai Ó Senhor Já cheira mal Quarto dia Se passou Eu te disse Para crer Jesus logo Retrucou E verás de Deus A glória O Senhor Continuou Creio em ti Creio em ti O Filho Do Deus vivo O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Que vieste ao mundo Quem crer Quem crer em mim ainda Que morra, viverá Quando a pedra Quando a pedra Retiraram Clamou Logo O Senhor Te dou graças Ó meu Pai Porque ouviste Meu clamor Sei que sempre Me ouvis Mas por esta multidão Creiam Creiam que me enviaste Clamo a vós Creiam então Creio em ti Senhor O Filho Do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pois Jesus Sua ressurreição Quem crer em mim ainda Que morra, viverá Vem pra fora Vem pra fora Gritou ele E o morto Então saiu Com os pés E mãos atados E o rosto Sob um véu Jesus disse Desataio E deixai-o Caminhar Muitos Viram que fizera E passaram A acreditar Creio Em ti Senhor O Filho Do Deus vivo Tu és o Cristo Que vieste ao mundo Disse-lhes pois Jesus Sua ressurreição Quem crer em mim ainda Que morra, viverá O B